Caros colaboradores, eu espero que vocês e as suas famílias estejam todos bem e com saúde. Estamos passando por um período desafiador, em que o esforço coletivo será o melhor remédio para proteger o nosso país e proteger cada um de nós. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão atuando da melhor forma que podem. Vocês são pessoas que inspiram e que transformam. Deixo um muito obrigado aos nossos colaboradores que todos os dias saem de suas casas para garantir que a nossa empresa continue produzindo e contribuindo para a sociedade. Estamos tomando todos os cuidados e todas as medidas necessárias para que vocês operem com saúde e em segurança. Continuarmos ativos significa que nós estamos ajudando a sociedade nesse momento desafiador. Isso é um privilégio e é graças a vocês que os produtos essenciais que fabricamos continuarão chegando aos hospitais e nas casas de mais de 2 bilhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo. Afinal, só é bom para nós se for bom para o mundo. Para finalizar, eu quero pedir que vocês se cuidem. Cuidem de sua saúde física, cuidem da sua saúde mental, mantenham-se ativos, façam exercícios, continuem conectados com as pessoas queridas, mesmo que à distância, afinal a tecnologia está aí para nos ajudar. Em breve, os abraços e os encontros vão voltar para a rotina da nossa vida normal. Este é o momento de nós nos unirmos, mesmo que separados. Deixo aqui o meu muito obrigado e um grande abraço a todos vocês.